Olá pessoal, como nós conversamos na aula anterior, eu fiquei de colocar esse desenho na folha, para a gente estar concluindo aqui, aproveitando mais esse desenho aqui, esse conjunto, mesmo não sendo um desenho correto, com as medidas corretas, mas ficou interessante. Vamos lá, antes de ir para a folha, eu vou aqui em desenho explodido, eu vou querer explosão separadamente, então eu vou selecionar só a tampa, eu vou fazer a explosão, eu, direção, aí eu pego a hélice, isso aqui eu estou pondo distância, eu estou fazendo tudo, não estou pegando nada automático do software, atenção para isso, o motor, ainda pode ir mais para trás, ou não, pode ficar um pouquinho mais para frente, a base eu vou fazer diferente, pegar ele aqui, é tudo ajuste, por isso que tem, eu prefiro manualmente, dá para você deixar ele mais, ou do jeito que você quiser também, isso, e... isso, e... isso... O que eu falo são os detalhezinhos que a mão você consegue fazer, né? Tá vendo? Eu esqueci de fechar aquela outra montagem, meu desenho já tá pesado, é incrível, né? Ah, ficou a... Vou deixar ela aqui, gente, eu não vou voltar só por causa da porca, não, se não, o desenho já tá pesado. Aqui é a porca, só salvar aqui, é a porca da biblioteca, essa que eu tô usando aqui, ó, ele pediu pra eu salvar novamente. Então vamos lá. Criar o desenho a partir da montagem. Vou pegar a folha A2 mesmo. Vou colocá-la... ...em primeiro de edro. Eu tinha o... ...todos os meus padrões feitos aqui, a hora que atualizou pro Solidworks 2018, perdi tudo. Aqui as porcas, ó. Tava aberta e atualizou. Tava aberta e atualizou. Então, vamos lá. Paleta de desenhos. Vamos fazer o que aqui, hein? Com a melhor maneira. Vamos pegar frontal mesmo. Frontal. Superior e lateral. Vamos deixar a isométrica ali. E... ...por enquanto é só. Vamos ver uma escala legal aqui. Um pra... ...dois e meio. Um pra dois ponto cinco. Vamos ver. Um desenho bem bacana esse aqui, hein? Começou assim do... ...do nada, mas tô vendo aqui... ...vá ficar bem legalzinho ele. Né? Parece ser... ...acaba ficando legal. Vamos tá pegando aqui a vista explodida agora. E vamos tá... ...arrastando pro nosso desenho. Vamos dar uma escala nela. Não vai dar... ...pra ser a mesma. Vai ter que ser menor. Isso aqui... Pronto. E já vai ficar melhor pra todo mundo. Aproveitar o máximo, né? Aproveitar o máximo das vistas também. Já que conseguimos, né? Do desenho, vamos aproveitar o máximo. Aproveitar o máximo das vistas também. Vamos ver. Vamos ver. Vamos lá. Vamos ver se cabe aqui direitinho. É, talvez esse aqui seja um pouquinho menor, fica melhor, né? Na realidade, se fosse ver pra valer mesmo, você ia fazer o desenho explodido em outra folha, né? Pronto. Então, vamos ver qual que a gente pintaria aqui. Vamos lá, então. Superior. Frontal. Lateral. Vista explodida. Isométrico. Uma pintada nesse aí. Lá, eu não colori. Mas se vocês quiserem colorir lá, terá o resultado aqui. Então é isso aqui, interessante. Aí agora, daqui era só trabalhar pro detalhamento dele. Deixa eu chamar aqui. Vamos ver. Vamos chamar aqui no desenho explodido só pra... Bem legal. Pronto. Não vou tomar muito tempo de vocês com esses detalhezinhos. Isso aí é coisa... Beleza? Um exemplo aí que se a gente fosse tá... Tá mexendo. Pronto. Joia? Tá aí. Então, pessoal, é isso aí. Obrigado. Desculpe aí a demora. Desculpe o silêncio. Tem hora que tem que dar uma pensada aqui também, junto com vocês. Mas é isso aí. Aí vocês tocam, vocês cotam, vocês... Põem os títulos, fazem tudo aí. Vocês já têm as manhas. E... Dá o likezinho. Vê no... Descritivo do vídeo. O endereço pra vocês fazerem download dessas peças. E até terça-feira, os dois primeiros que me enviarem, ganham CD. Um DVD do curso de Simulation, tá? E os outros cursos estão à disposição de vocês. Se quiserem divulgar pros amigos, né? Eu agradeço. Tá bom? Pra ajudar a manter... O canal. Um abraço a vocês e até o próximo. O canal. O canal. Obrigado.